Não tem condições com essa pessoa, não vai ter, eu rio muito, eu rio muito nesses vídeos, vai, concentra aí E aí gente, aqui é a Nair, e aqui é o Felipe, e hoje, finalmente, a gente tá aqui pra gravar vídeos sobre o CP pra vocês Aquela época do ano tá chegando, né, e a gente, né, como o ex cast member, gente, depois que você trabalha na Disney, não tem mais caminho de volta, né Pra quem não conhece a gente, na verdade, eu fui CP 17-18, eu era Attractions no Phantasmic Eu fui CP 18-19, eu era Attractions no Hollywood Studios também, só que na Star Wars Launch Bay, que é uma parte do Star Wars E, enfim, os dois viveram experiências incríveis, então a gente só quer que mais gente tenha a oportunidade de ver isso também E eu acho que a gente escolheu esse vídeo de hoje, esse tema, porque fala muito disso que a gente viveu E eu acho que nada melhor do que falar sobre tudo isso que a gente viveu lá, pra começar a voltar com esses vídeos E pra dar aquele gás pra vocês que vão tentar o processo desse ano Então, gente, né, começando nesse vídeo, a gente vai falar, a gente colocou cinco pontos aqui Que motivos pra trabalhar na Disney, né, nossos amigos já estão no saco cheio de ouvir a gente falar Ah, vai trabalhar na Disney, trabalhar na Disney Então, agora já falou pra vocês Que eu acho que é quem realmente, né, tipo, quer trabalhar Porque meus amigos, tipo assim, já é assunto proibido falar da Disney entre eles Então, o primeiro ponto que a gente colocou, que é talvez o mais óbvio, eu acho que é o motivo da gente estar indo lá É ter toda essa experiência de backstage, né Pra quem não sabe, lá na Disney, então, tudo faz parte de um grande show Então, sempre que a gente tá no parque, é tudo on stage A gente tá no show, a gente é um personagem lá dentro E ter essa oportunidade de conhecer o backstage, a parte de trás, que os guests não conhecem Eu acho que é incrível Eu acho que, é, tantos, né, os guests e as pessoas, no geral, não conhecem Porque é uma parte que, como não pode gravar, não pode filmar Não tá por aí, né, as pessoas não têm acesso Então, tu ter oportunidade, quando tu chega a primeira vez nos túneis do Magic Kingdom, né Que o Magic Kingdom é no segundo andar, pra quem não sabe Embaixo dele tem todo o túneis E tu vê tudo acontecendo, toda a mágica acontecendo Os personagens, tu vê as princesas, às vezes vestidas com roupa de academia E o vestido na mão É, enfim É chocante, assim É tudo muito incrível Olha aí, é tudo muito incrível, é chocante, né Chocante Porque tu nem imagina como é aquilo Tanto que, quando tu vai pela primeira vez e eles te falam Bem-vindo aos túneis do Magic Kingdom, tu fala Meu Deus, eu tô nos túneis Porque até ele fala Ah, isso tu não sabe que aquilo é os túneis Porque, realmente, a gente não sabe como é É Então, eu acho que ter toda essa experiência e fazer parte E, realmente, aprender como a Disney faz aquela mágica acontecer, sabe Eu acho que a gente aprende muito disso Então, como tudo funciona Como eles são referência número um em atendimento cliente Enfim, a gente aprende muita coisa Disney University, as aulas que a gente tem lá, os treinamentos Isso, com certeza, só vai ser lá E é uma experiência única E que pra mágica acontecer, né E que pra que todo mundo tenha um momento feliz E que seu sonho aconteça É muito detalhe que tá por trás, né Então, isso eu acho muito incrível Assim, é muita coisa Desde o nosso treinamento Até todos os nossos dias de trabalho A gente tem que ficar muito atento a vários detalhes E tu tem que também aprender a fazer tudo Com muito profissionalismo, mas muito amor junto, né Pra que isso se misture e vire uma coisa muito legal Pra quem vai lá na Disney Então, eu acho que... Enfim, falando, eu acho que é isso, basicamente Eu acho que é ser parte de toda a Magia Disney Então, número dois A gente colocou viver a vida americana mesmo, né É, essa rotina americana A gente fala muito assim Porque tu realmente vai ficar imerso numa experiência nova E tu vai viver aquilo diariamente, assim Então, tu tá trabalhando nos Estados Unidos Tu tá vivendo lá Tu tá morando numa casa americana Então, acho que tudo isso te coloca numa experiência muito única De uma imersão muito profunda, assim, sabe E já acho que linkando, a Andrea colocou aqui como número três Que é viver nos condomínios da Disney É... Tensa Eu acho isso agora mais incrível Você vai morar em um dos quatro condomínios, né A Disney tem os quatro E é um condomínio que tem 40 prédios Com 12 apartamentos cada um Com 6 pessoas em cada Então, já calcula aí mais ou menos quanto dá De pessoas que é mais ou menos todo mundo da mesma idade Então, todo mundo ali, tipo, de 18 a 25 Eu diria que a maioria sempre tem pessoal mais velho Mas só, tipo, pessoal perto da mesma idade do mundo inteiro Então, tem gente de todas as nacionalidades Você desce do ponto de ônibus Tem gente da França, da Alemanha, da China, da Norte-Zelândia, do Marrocos Então, isso é muito incrível Essa troca que tu tem É, tu se sente numa, tipo, nesses colleges americanos, assim, sabe Eu me sentia assim Parecia que tu é um americano, assim Isso é muito incrível Fora, né Que você vai viver com outras pessoas Pode ser só brasileiros Mas também pode ser americanos Ou gente de qualquer país Você vai morar com essas pessoas E isso é muito incrível Essa parte dos condomínios, né Que esse terceiro ponto Acho que entra muito a parte de que tu vai conviver com pessoas novas, né Tu vai criar uma nova família, entre aspas No teu apartamento Então, tu tem que estar muito aberto pra isso Acho que isso é muito importante falar, assim Que é um dos motivos de ir pra Disney É, tu tem que estar aberto pra conhecer pessoas novas E cair de cabeça em novas amizades, sabe Não ficar tão preso, assim Em amigos que já tinha Em amigos... Claro É, tu tem que tentar desprender da vida do Brasil, né E viver a vida lá Que é pra viver isso 100% E ter uma experiência muito incrível É... Não é disso, hein Exatamente Eu fico muito emocionada toda vez que eu falo disso É... Enfim E como 4 A gente colocou Todos os benefícios de ser um Cash Member Que são muito legais Que são muito importantes para mim Que Deus vai participar do Brasil Que são muito importantes para mim Que são muito importantes para mim E sejam muito legais Que são muito importantes para mim